Fala, amantes do futebol! Todos nós sabemos que para se manter o time de Várzea, não é nada fácil. Todos querem, no começo, criar um time de guerreiros para fazer história. E há 31 anos atrás, não foi diferente! Há 31 anos atrás, foi fundado o time do Pingueiras de São Lourenço! E neste 1º de maio, sabadão, o time do São Lourenço completa 31 anos de existência, de muitas glórias, conquistas e trajetórias brilhantes! Nós do Ligado na Várzea, mandamos o nosso abraço para essa rapaziada gente fina e para a torcida do Pingueiras de São Lourenço! Parabéns, Pingueiras, que venha muito mais anos de conquistas e glórias! Fica aqui, o nosso abraço, no Ligado na Várzea! E mantenha a sua fé, porque se você cair, ele te mantém de pé! Mas meu amigo, eu falo, mantenha sempre os pés no chão, coloque sua vida no campo, se entregue de corpo ao meu coração, o certo haverá de vencer, coragem e força pra lutar, é Deus, é a ponta estrela que vem! Joga a bola, jogador, não pode desanimar, acredite em você, sua hora vai chegar, joga a bola, jogador, joga a bola! Mas meu amigo, eu falo, mantenha sempre os pés no chão, coloque sua vida no campo, se entregue de corpo ao meu coração, o certo haverá de vencer, coragem e força pra lutar,